A situação envolvendo a agência do Sidetrante com Fresa teve novos capítulos. A unidade, que já foi alvo de diversas reclamações por conta das grandes filas, da superlotação e dos problemas estruturais, agora está de portas fechadas. O motivo? A falta de funcionários. Segundo apurou a redação, nos últimos dias, dois servidores se afastaram por motivo de licença médica, impossibilitando assim a realização e manutenção dos serviços que são oferecidos pela unidade. Em nota, o Departamento Estadual de Trânsito confirmou a situação e informou que os serviços estão temporariamente indisponíveis, tendo sido transferidos para a cidade de Vila Rica. A nota enviada à imprensa diz o seguinte. O Departamento Estadual de Trânsito Detran de Mato Grosso informa que a unidade do Sidetran do município de Confresa está fechada temporariamente e os serviços da regional foram direcionados para o Sidetran de Vila Rica. O diretor de Administração Sistêmica do Detran informou que, nos últimos dias, dois servidores se afastaram por motivo de licença médica e que o efetivo reduzido impossibilita temporariamente a continuação dos serviços do Sidetran. O diretor disse ainda que a autoarquia está tomando as medidas necessárias para que a unidade seja reativada nos próximos dias. Legenda Adriana Zanotto